Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre os novos livros que serão lançados para marcar os 80 anos de vida do rei da canção brasileira, Roberto Carlos. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, Roberto Carlos nasceu no ano de 1941, na pequena cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Hoje ele tem 79 anos de idade, nós estamos gravando esse vídeo aqui no finalzinho de março do ano de 2021, mas no próximo mês de abril ele faz 80 anos e para marcar os 80 anos de vida do rei Roberto Carlos, vários livros serão lançados. Dentre eles, eu vou citar aqui o livro do Paulo César Araújo, que é uma pessoa de quem eu gosto muito. Ele já esteve aqui no Piauí em diversas oportunidades, participando do Salão do Livro do Piauí, o Salip, em 2009. Depois ele voltou para fazer palestra em Piripiri, visitou a cidade de Pedro II, esteve aqui em Altos, na minha residência, visitando a nossa cidade de Altos, e é autor de vários livros, entre os quais Roberto Carlos em Detalhes e O Réu e o Rei, que tratam sobre o Roberto Carlos. Roberto Carlos em Detalhes é aquele livro polêmico que foi apreendido por determinação da justiça, cerca de 10 mil exemplares foram apreendidos e queimados a partir de uma ação movida pelo Roberto Carlos contra o Paulo César, em que ele também seria penalizado com o pagamento de multa, juntamente com a editora Planeta, caso não fizesse o recolhimento desse livro. Roberto Carlos em Detalhes. Depois ele decidiu escrever O Réu e o Rei, onde conta exatamente a sua trajetória com o livro Roberto Carlos em Detalhes, a ação judicial, os seus temores, as visitas que ele fez aos vários estados para divulgar o livro, as palestras, os contatos que ele manteve com gente da imprensa, com gente do mundo artístico, as entrevistas que ele gravou para fazer esse livro, e finalmente a ação judicial, onde ele conta que o juiz, o magistrado, na primeira audiência, a audiência de instrução e julgamento, esse magistrado pediu o autógrafo ao Roberto Carlos. Ele entendeu a partir daquele momento que não ganharia de jeito nenhum. Mas ele perdeu na primeira instância e depois ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que se tratasse, se validasse a questão das biografias não autorizadas. Porque a argumentação do Roberto Carlos na época, em 2006, era de que o livro, Roberto Carlos em Detalhes, era uma biografia não autorizada. Portanto, biografias na concepção do Roberto, do Chico Buarque, de todo esse pessoal que fala em liberdade de expressão, em liberdade e em direito das pessoas dizerem o que pensam, eles terminam resvalando nesse conceito autoritário, nesse sentimento de autoritarismo que eles possuem. E essa questão da liberdade de expressão foi extremamente aviltada em relação ao Paulo César, em relação à própria sociedade brasileira. Por quê? Que as pessoas têm o direito de saber. Porque o próprio Roberto Carlos sobrevive em face do público. E nas suas músicas ele canta muitas das desventuras que passou ao longo da sua existência. Por que esconder? Por que não permitir que as pessoas possam acessar essas informações escritas de forma respeitosa? Inclusive, o Paulo César é um fã do Roberto Carlos. Bom, nessa parte inicial, nós falamos sobre o livro Roberto Carlos em Detalhes, que não foi o primeiro livro sobre o Roberto Carlos. A sofrer censura do próprio Roberto Carlos. O primeiro livro foi ainda nos anos 70, em 1979, escrito pelo Nicolas Mariano, O Rei e Eu, onde ele relata toda a sua amizade, toda a sua relação com o rei, desde o começo dos anos 1960 até meados da década de 70, quando se deu o rompimento e quando o Roberto Carlos passou a tratar o Nicolas Mariano com o desprezo maior do mundo. O Nicolas escreveu esse livro para contar a história de sua vida ao lado do rei, ele que fora secretário particular do Roberto Carlos. E o Roberto entrou com uma ação na justiça, conseguiu fazer com que o livro fosse interditado, fosse apreendido e queimado, levando à falência o editor. O dono da editora era uma pequena editora que fez o lançamento da região sudeste do país. Ele, inclusive, entrou na justiça para prender o Nicolas Mariano, alegando quebra de confiança, alegando invasão de privacidade, uma série de questões. O Nicolas se abrigou com sua grande amiga Adelaide Carraro e chegou a escrever junto com ela um outro livro chamado Eu Sou o Rei. Esse outro livro é escrito de forma ficcional para tentar exatamente sair dessa questão de justiça. Mas outros livros agora que estão sendo lançados, além do novo livro do Paulo César, é Roberto Carlos de novo, em que ele vai resgatar o livro Roberto Carlos em detalhes e acrescentar novos dados. A data do lançamento ainda não está marcada, mas vai ser no mês de abril, mês em que o Roberto completa 80 anos. Bom, outro livro que será lançado sobre o Roberto Carlos é o livro Querem Acabar Comigo, do jornalista Tito Guedes. É o título de uma música dele de 1966, muito famosa, onde na época ele já reclamava por conta dos baixos índices do programa Jovem Guarda. O programa não estava mais alcançando aquela meta de audiência que inicialmente fora prevista pela TV Record e ele estava passando por um momento de muita dificuldade na sua carreira, uma crise criativa muito grande. Então, ele se via perseguido. Ele criou a ideia fixa de que estava sendo perseguido e fez essa música Querem Acabar Comigo, que é o título do livro do Tito Guedes. Mas, pessoal, a coisa não para por aí. Tem ainda um outro livro, que é Por Isso Essa Voz Tamanha, que fala também sobre uma música e realmente foi escrito pelo J.B. Medeiros. Não é propriamente uma biografia, é um perfil biográfico, é algo menos aprofundado, tem menos pesquisa, é mais a visão do autor sobre o Roberto Carlos, aquilo que ele pensa, aquilo que pensam os fãs, como a sociedade brasileira vê o Roberto Carlos ao longo do tempo, desde o início da sua carreira até o momento atual. Então, esse trabalho do J.B. Medeiros, que ele já fez um trabalho parecido com o Belchiora. Inclusive, eu tenho esse livro e gosto muito desse livro. Mas, para finalizar o vídeo, nós fizemos primeiro o Roberto Carlos em detalhes e o Nicolas Mariano com o Rei e eu. Depois eu falei sobre os novos livros que vão ser lançados. E, para finalizar o vídeo, o terceiro ponto do vídeo é o seguinte. Eu gostaria de saber como é que vai ser o tratamento do Roberto Carlos com esses livros. Houve, no Supremo Tribunal Federal, ainda no ano de 2010, o reconhecimento de que biografias não autorizadas podem, sim, ser escritas, podem, sim, ser publicadas. Não tem nenhum problema. Mas acontece que o Supremo Tribunal Federal é essa caixa de Pandora que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Uma coisa, uma hora decide uma coisa, outra hora decide outra coisa e a gente fica sem saber, de fato, o que é que o Supremo quer decidir. De modo que o Roberto Carlos poderá optar por, novamente, ingressar na justiça para impedir essas publicações, uma vez que, fora da questão dos livros, ele já ingressou judicialmente até para impedir que fosse realizado um trabalho acadêmico sobre a sua vida. Um trabalho de pesquisa acadêmica, pesquisa de universidade sobre a sua vida, que estava sendo defendido um trabalho de conclusão de curso por uma jovem acadêmica de um desses cursos da área artística, cultural, e que, realmente, ele entrou na justiça para impedir. Então, o Roberto vai entrar de novo na justiça para impedir que esses livros sejam lançados, para impedir que a população continue tendo acesso às informações sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua obra. Vamos esperar. Ele completa 80 anos e nós, aqui, no canal Tony Rodrigues, além da notícia, desejamos ao rei muita saúde e que ele possa continuar levando alegria publicamente, na sua vida pública, como cantor, como artista, a milhões de pessoas no Brasil inteiro que amam a sua arte, que amam a sua música. Mas que, do ponto de vista pessoal, existem muitos questionamentos, muitos pontos obscuros e que precisam de um pouco de luz. E somente o livro, somente a pesquisa poderá lançar essa luz sobre a vida e a obra do Roberto. Bom, para finalizar, tem só mais uma informação que eu gostaria de dar aqui no vídeo, tá bom? Roberto Carlos, em 2008, 2009, quando começou toda a polêmica em torno do livro Roberto Carlos em Detalhes, ele prometeu que dali a mais algum tempo, imagino eu, que em uma década ou talvez menos, lançaria o seu próprio livro, contando ele mesmo a sua história. Quer dizer, para que uma pessoa conte sua história, evidentemente que ele censura a sua própria existência, porque ele vai tirar as coisas ruins e vai colocar só as coisas boas. Por isso que não é bom o indivíduo, o artista, o político, o famoso, contar a sua história. Isso tem que ser feito por um escritor, por um pesquisador, por uma pessoa credenciada na área da pesquisa e da escrita para que não paire nenhuma dúvida sobre todos os perfis que forem elaborados em face de uma biografia. Ok? Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.